Sejam bem-vindos a mais um vídeo de narração imersiva de One Piece. Não se esqueçam de apoiar o canal, se inscrevendo, compartilhando, comentando e deixando seu like se vocês curtirem. Muito obrigado a todos e vamos direto para a nossa aventura. No capítulo anterior de One Piece, Kid se depara com a tripulação de Shanks e arrisca um ataque feroz. Porém, antes que pudesse perceber, Shanks surge em sua frente e acaba com todas as possibilidades de vitória do Supernova. Enquanto tudo isso acontece, a Sword chega na Ilha Ratnosso para recuperar Kobe. Será que eles conseguirão salvar o seu companheiro? Bom, embarque direto nessa aventura do capítulo 1080 de One Piece narrado, porque o nosso mar começa a se agitar com essa nova era. Enquanto o vento sopra suavemente e o mar está completamente calmo e tranquilo, uma coisa começa a acontecer em uma certa ilha, a Ilha Ratnosso de Barba Negra. Kobe acabou fugindo de sua cela e começa uma caçada pelo capitão do quartel-general da marinha. É sério que o Kobe fugiu? Quanto será que vale esse moleque morto? Ele não se rendeu então ao amurante Barba Negra? Vocês têm que ficar um pouquinho mais ligados que a Cross Guild vai pagar uma recompensa por ele. Não liguem para esses perjúrios. Se liga só, olha quanto custa para a gente pegar e matar ele. Caramba meu, uma recompensa de 5 estrelas que equivale a 500 milhões de berries? Isso é perfeito, vamos correr atrás desse moleque. O lado esquerdo do meu peito está coçando. E é ali que os escravos ficam antes de serem vendidos. Eles estão... Ah, eles estão fugindo. Oh, então a caça está liberada, Pizarossan. Não sejam idiotas, controlem a sua ganância, malditos. Tragam todos eles de volta, tantos os escravos quanto o Kobe. E não o matem, senão eu vou contar para o Tite e as suas cabeças serão cortadas. Eles já sabem que a gente está aqui. Vamos logo, pessoal. Eu vou servir de isca para vocês. Então, arranjem um jeito de escapar. Peguem o Kobe. Peguem esse moleque. Mas que merda, hein, Pizarro. Você poderia ter pegado todos eles. Eu não. Depois o Tite me encheu o saco porque eu acabo destruindo tudo. Não. Então eu posso ir. O que você pensa em fazer, Vascoxote? Ora, ora. Se eu queimar a cidade inteira, eles não vão ter como fugir, não é? Você está maluco, parceiro? Se você fizer isso, vai fazer um incêndio. O Tite vai ficar puto com a gente. E olha só, a gente acabou de consertar o Rockport. Aí você faz essa merda. Eu acho que é melhor do que deixar para o Wolfe resolver, né? E enquanto os piratas do Barba Negra discutem entre si, nós somos revelados a cada Akuma no Mi que cada um de seus comandantes tem. Com Shiryu da Chuva, com a Sukesuki no Mi sendo o Homem Invisível. Avalu Pizarro, o Rei Corrupto, com a Shima Shima no Mi, o Homem Ilha. E Vascoxote, o Beberrão, com a Gabo Gabo no Mi, o Homem Bebida. E San Juan, o Wolfe, com a Deca Deca no Mi, o Homem Gigantesco. Enquanto todos eles discutem sem saber o que fazer, Kobe continua fugindo de todas as formas e é nos apresentado um pouquinho de seu flashback com Barba Negra, onde Barba Negra menciona que queria fazer daquela ilha pirata uma nação. e assim transformá-la em um país membro do governo mundial, sendo que ele seria o rei. O que você acha, herói? Se eu transformar essa ilha toda em uma nação, vamos nos unir ao governo mundial e aí eu terei o meu reino do Barba Negra. Não seja idiota, até parece que a marinha se uniria a você. Não destrua o sonho das pessoas, eu vou negociar a troca da sua vida por isso. Eu tô te falando, nem o governo e nem a marinha vão topar esse tipo de coisa. Além do mais, é impossível, porque eu sou um membro da SWORD. SWORD? Mas que merda é essa? Hum, entendo. Então não dá mesmo. É, desista dessa aposta, Chit. Resumindo, capitão, ele é um marinheiro, mas ao mesmo tempo não é. Ele não segue mais o código da marinha. Isso é verdade. A SWORD é basicamente composta de marinheiros que se demitiram. E é por isso que eles podem enfrentar os Yonkous sem permissão dos superiores. Então, é um pessoal ali meio que fora, entre aspas, da marinha. E graças a isso, a marinha não assume responsabilidade por seus atos e quando ela quiser, ela se livra deles a qualquer momento. Hahaha, entendi. Isso explica muita coisa. Então é por isso que o pessoal atacou a gente sem esperar a permissão de ninguém. Zé, ha, 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 ha. Mas eu não vou mudar de plano, porque você é chamado de herói. E isso, com certeza, tem uma influência no mundo inteiro. A marinha não ia deixar isso barato. Por isso, vamos ver como o governo vai se sair nessa situação. Zé, ha, 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 ha. E é então que Kobe se recorda do acordo que fez com Perona quando ela o soltou da sua cela para que ele conseguisse salvar seu mestre Moria, que está em uma cela em um lugar mais fundo daquela ilha. E é então que algumas explosões começam a acontecer porque vários marinheiros começam a invadir de vez toda a ilha de Ratinosso. E são eles, os membros da SWIRT, E com as suas devidas estratégias, alguns homens argilas começam a aparecer, prédios começam a se mover, e somos apresentados a Kujaku, a neta da grande conselheira Otsuru, e dona também da Mutimuti no Mi, que a permite ser a mulher domadora. Ela é a contra-almirante do quartel-general da marinha e membra da SWIRT. Vamos, filho! Seja um bom garoto! Sai da frente! Ih, tem uma mulher estranha ali. O que ela está fazendo? Ela está batendo com um chicote no edifício? O que foi, queridinho? Vocês nunca viram um marinheiro por aqui? Venham aqui, meus gatinhos lindos, porque eu vou domar todos vocês com o meu chicote do amor. E enquanto o Kobe é cercado por todos os piratas ao redor, ele se encontra completamente encurralado. Mas é então que quando os tiros vão sair na direção de Kobe, começam a aparecer a GP Flowers, uma habilidade de Ribari, que é uma comandante do quartel-general da marinha, que veio para salvar Kobe. Vamos atirar, galera! Atira fogo! Ai, mas que lindo! Meu pai não sabe o que merda é essa? Tem flores saindo dos canos! Hã? Ribari? O que você está fazendo aqui? Kobe Senpai, vem pra cá! Eu até trouxe uma marmita, caso você queira! Peré, 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 peré! Prince, como estão as coisas por aí? Ah, você sabe como é que é. A gente já terminou tudo. A gente já fez tudo o que precisava. Só vim atacar de uma vez. Tá tudo ok, pessoal! Vamos! Segura em firme, galera! Vamos lá! Hum, mas que merda é aquela no céu? É o super-homem. O quê? Eu nunca ouvi falar de um navio de guerra voando pra cá. Como que isso aí é possível? Quem tá a bordo dessa bodega? Eu não acredito que quem eu tô vendo ali é o lendário herói, o vice-almirante Garf! Salve-se quem puder! Seus piratas malditos, vocês sabem com quem vocês estão mexendo? O Kobe é o futuro da marinha e também o meu amado aprendiz! Se preparem para o meu Galaxy Impact! E com isso, a marinha e a SWORD chegam de vez na ilha de Ratnosso e se preparam para um embate contra os piratas do Barba Negra, destruindo tudo que vem pela frente. Será que eles conseguirão salvar Kobe? Será que Kobe conseguirá ser resgatado e todos os membros da SWORD permanecerão vivos? Eu lhes peço que aguardem para o próximo capítulo com mais uma narração imersiva, porque saberemos tudo isso no nosso próximo episódio.